A fantasia de Isabelle Nogueira é detonada pela web, exatamente, meu povo, eu vou te falar sobre isso, tá? Davi assumiu o romance, então, gente, teve selinho, teve sim, e ele inclusive assumiu aí ciúmes dela mesma, a sua amada. Vou te contar também sobre o Festival de Parintis, meu povo, que foi um arraso, né? Não sei se vocês viram, se acompanharam, mas eu vou te falar, vou contar pra vocês, porque tivemos muitas coisas acontecendo nesse evento, inclusive vamos mostrar pra vocês aqui algumas imagens do Festival, vamos falar da Isabelle, que virou onça, e compararam ela aí com algumas pessoas, eu vou te contar também sobre isso. Gente, muita coisa aconteceu, e você que tá do outro lado, vem pra cá, chega mais, chega junto, chega perto, não esquece, deixa o seu like, por favor, tá, gente? Deixa a sua curtida. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, e depois desse vídeo, você vai lá nas nossas redes sociais, vai fazer o quê? Segue a gente por lá, tá bom? TikTok e Instagram, arroba filhos canal. Bom, vamos lá, meu povo, então, vamos que vamos, porque eu tenho muitas coisas pra falar, muitas novidades, vamos falar dos últimos acontecimentos, vamos falar sobre o evento, né? O Festival de Parintis. Então, gente, vou contar pra vocês aqui, antes da gente chegar lá, antes da gente chegar lá, vamos mostrar pra vocês aqui algumas imagens, é, ali do evento, que foi um espetáculo, meu Deus do céu, que evento, né, gente? Espetáculo, né? Uma coisa, assim, grandiosa, muito bonito. Bom, um evento que repercutiu muito, 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 tá? E aí, deixa eu te contar, meu povo, por que o evento, que foi a 57ª edição do Festival Folclórico de Parintis, que começou ontem, exatamente, no interior do Amazonas. E, não sei se vocês sabem, tá? Tivemos ali, obviamente, você deve saber, né? Tivemos os bois caprichoso e garantido naquela disputa, tivemos ali, é, muita dança, muita performance, muita música, muito tudo, gente, muito tudo. Foi um espetáculo mesmo, tá? E aí, deixa eu te contar aqui, que nessa disputa que aconteceu entre o caprichoso, ele entrou, gente, com o seguinte tema, é, o tema que foi cultura, o triunfo do povo. Já o boi garantido, tá? Levou ali pra arena o tema Segredos do Coração, exatamente, tá? Então, foram esses os temas aí, na primeira noite, o caprichoso falou de raízes, o entrelaçar de gentes e lutas e o garantido, a origem da vida. Bom, espetáculo foi demais, tá? Que pena que a Globo não cobriu o evento, né? Que pena que a Globo não cobriu o evento. Desperdiçou uma grande oportunidade de cobrir esse mega evento que nós tivemos ontem em Parintins. Bom, diante disso tudo, a gente vai dar sequência aqui, porque eu quero falar dela, gente. Ela mesma, ela que levou ao conhecimento de todos, podemos dizer assim, porque muita gente, todos, eu posso dizer, é, mas da grande maioria. Porque, vamos falar a verdade? Ela, Isabelle Nogueira. Gente, vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Você conhecia o Festival de Parintins? Então, foi por causa de Isabelle Nogueira que todos nós passamos a conhecer o Festival de Parintins. Não é verdade? A partir da ida dela para o BBB, a partir de tudo que ela contou, ali da história, da cultura, da dança e tal, muita coisa, foi que nós passamos a conhecer o Festival, né? A maioria das pessoas. Então, ela levou aí essa grande, essa relevância, né? Para o Festival, que muita gente não conhecia. E aí, ela foi homenageada, ela que inclusive virou onça ali no Festival. Vou te contar sobre isso porque ela virou onça, né? No Festival. Foi comparada com a Paola Oliveira. Então, é, virou onça pintada. E aí, gente, vamos lá? Por quê? Ela foi comparada com a Paola Oliveira. E aí você vai me dizer, mas o que tem a ver a Paola Oliveira com isso? Então, gente, deixa eu te contar porque a Paola Oliveira, ela foi rainha de bateria. Então, é, nesse ano. E ela também estava de onça durante o desfile da Marquês de Sapucaí. E aí, juntaram a Isabelle com a Paola e começaram a fazer a comparação das duas, tá? Muita gente comparou a Isabelle. Só que a questão não é nem essa. Muita gente até gostou, tá? Elogiaram muito a fantasia da Isabelle. Porém, entretanto, contudo, ela recebeu muitas críticas. Daqui a pouco eu vou falar sobre essas críticas, mas antes, deixa eu te contar que no festival, a Isabelle foi homenageada porque ela levou o Festival de Paris para todo o Brasil, como eu te falei aqui, tá? Inclusive, teve uma fala ali, né, do locutor, do narrador, que falou é o reconhecimento nacional e internacional para a nossa cunhã poranga do boi garantido. Isabelle Nogueira, até o contrário, te ama. E é bonito de ver. Bom, gente, vamos ver a Isabelle se transformar em onça? Porque isso deu o que falar. Vamos lá. Gostaram? 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 Então, Isabelle fez uma grande apresentação, tá, gente? Se transformou em onça ali. E aí eu falei dessa comparação dela, que fizeram dela com a Paula Oliveira, porém, entretanto, contudo, todavia. Muita gente gostou, mas também muita gente não gostou dessa transformação. Na verdade, não foi da transformação em si. Foi da fantasia. E aí também compararam a Isabelle, não somente com a Paula Oliveira, mas também com a Marciele Albuquerque, que é do outro boi. Do boi adversário, o boi caprichoso. A Marciele, ela é cunhão-boranga do boi caprichoso. Fizeram uma comparação das duas. Detonaram a Isabelle. Disseram, inclusive, que a Marciele Albuquerque, do outro boi lá, do boi adversário, foi bem melhor a fantasia, foi bem melhor ali a performance. Então, gente, não sei o que vocês acham. Vocês vão dar opinião aqui. Mas antes da gente falar e mostrar essas críticas que a Isabelle recebeu por conta da fantasia, de algumas coisas ali, muita gente gostou, tá? Vamos deixar claro. Porém, muitas pessoas criticaram sim. Deixa eu falar rapidinho da Marciele Albuquerque, que faz parte do outro boi. Enquanto a Isabelle é cunhão-boranga do boi garantido, a Marciele, desculpa, é cunhão-boranga do boi caprichoso. E a Marciele, ela é indígena. Já vou falar que é indígena do povo munduruku, tá? Do povo munduruku. E fez uma grande apresentação também ontem. E agora nós vamos mostrar. Vocês estão vendo aí a foto, algumas fotos da Marciele, né? E aí, nós vamos mostrar, antes da gente mostrar aqui as falas da internet, queremos mostrar a comparação de Isabelle e de Marciele durante o festival ontem, tá? E eu queria que vocês me respondessem qual das duas que fez a melhor apresentação, que teve a melhor fantasia. Vamos assistir esse pedacinho desse vídeo das duas, vamos lá. Tchau, 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 tchau. Viram, né, gente? Então, deixa eu só informar vocês aqui, não sei se eu esqueci de falar antes do vídeo, enquanto Isabelle se transformou em onça, a outra cunhão-boranga, que é a Marciele, ela saiu de dentro da cobra, tá? Ali na sua apresentação. Agora eu vou ler pra vocês alguns comentários, algumas críticas da internet. É, o que a internet achou da apresentação da Isabelle, da fantasia? Vamos ver o que o povo tá falando? Vamos lá. Bom, tivemos alguns comentários falando o seguinte aqui. Meu Deus, cagaram na transformação da Isa. A Marcele surrou demais, meu Deus, KKK não tem como. Transformação feia, já viram o da Marciele? Esse casaquinho foi podre demais, KKK era melhor sem. Vamos lá, tem mais, tá? A cobra do caprichoso, muito melhor, KKK. Gente, adoro a Isabelle, mas ficou telebroso. KKK chegou nem perto do caprichoso. Ih, gente, caramba, hein? Pô, desculpa, mas essa transformação ficou ridícula. O orçamento de 11 reais, meu Deus. E o preocupado com a economia do país? Gente, ela é linda e dança muito. Mas vamos aos fatos. A fantasia de Marciele matou a palma da Isabelle. O garantido vacilou legal. Ela, querendo ou não, fez o efeito de estarem 120 mil turistas, que foi o número de pessoas, tá, gente? Que estiveram ali. 120 mil turistas no festival. Ela era a grande aposta e expectativa da noite. Vacilaram. Bom, mas aqui, ó. A divulgação do tigrinho tá pesadíssima. Não entendi esse comentário. Decepcionante. Isabelle, em 100 dias, de BBB24, só falou de Parintins. Super engajou Parintins nas redes sociais. Fez o Brasil ter vontade de conhecer Parintins. E os artistas do garantido dão essa transformação tosca pra ela. Ela merece o melhor. E não esse viasco. E aí, gente? Vocês concordam com esses comentários? Com essas falas? Então. É isso, né? Tá rolando muito aí. Isso gerou muita polêmica. Muita gente começou a falar. O vídeo da Isabelle dela virando onça. Virou uma série de memes. Muita gente fazendo meme com a Isabelle virando onça. Mas, contudo, entretanto, né? Tivemos muitas pessoas gostando também, tá? Muitas pessoas curtiram muito. Show, espetáculo. E aí? Você comenta, fala pra gente. Compartilha a sua opinião. Bom. Vamos na sequência, meu povo amado, meu povo querido. Não esquece, gente, por favor, de deixar o like. É muito importante, tá? Que você deixe o seu joinha pra gente. Agora, gente, o que eu quero falar? Eu quero falar pra vocês de ex-BBBs que estão ali em Parintins e que se emocionaram com a apresentação da Isabelle. Com o espetáculo que ela deu ali, tá? E vamos ver? A gente vai assistir esse vídeo porque foi muito bacana. O povo chorou. Teve lágrima. Vamos assistir. Vamos lá. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sabe quem registrou esse momento? Foi o Matheus. É. E ele compartilhou esse momento ali na live dele, nas redes sociais. E estavam os três ali assistindo o espetáculo da Isabelle. E o Davi foi lá, beijou a Tamires. É. Ficou muito feliz, muito contente. Vamos mostrar esses três? Porque até ciúme ele teve dela. Aham. Vou mostrar o vídeo pra vocês. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, vocês viram no vídeo aí, aqui no finalzinho, tal da vida, dando um bom dia pro povo, né? Ali num local muito maravilhoso, muito... Acho que vocês curtiram o local onde o Davi apareceu ali filmando, né? E aí no vídeo vocês viram o Davi também com ciúmes, mas foi brincadeira, né, gente? Obviamente, ciúmes do Marcos ali, claro que ele tava brincando, né? Tô com ciúme, viu, Marcos? Você beijando a minha mulher. Brincadeira, né, gente? Por favor. Bom, é, mas a gente sabe que o Davi, ele é ciumento, hein? Vocês lembram do Davi lá no BBB? Então, ele tinha muito ciúme da Isabelle, lembram? Só pra gente lembrar aqui, rapidinho. Bom, mas vamos lá, por quê, gente? Sabe o que que acontece? Então, acabei de saber, é, que a mãe do senhor Davi Brito, é, falou, tá? Publicou aí que quer só a confirmação se ela já pode chamar a menina lá, é, de Nora. Já é Nora? Já pode confirmar que é Nora? A mãe do Davi, dona Elisângela, quer a confirmação se já pode chamar de Nora. E aí, Davi, vai confirmar ou não? Pode chamar de Nora? Como é que fica isso aí? Tô, a mãe tá querendo saber, meu filho. Bom, gente, não foi somente isso que aconteceu com o Davi ali. Teve também um outro momento do Davi, assim, bem engraçado, que foi o Davi confundindo o Lucas Selfie com o Pedro Scoop. Ai, gente, a gente sabe que o Davi tem essa dificuldade de conhecer, ele não conhece muito os famosos, né? Inclusive, ele deixou isso bem claro lá no BBB. Trocou o nome de famoso, não sabia quem era quem, né? Quando era perguntado, você conhece fulano de tal? Ele não sabia e tal. Então, aí na festa ontem, em Parintins, ele confundiu o Pedro Scoop. O Pedro Scoop é o Lucas com o Scoop. Eu vou mostrar pra vocês aqui o print, olha aí, olha aí, olha aí que foi o próprio senhor Selfie que falou sobre isso. Lucas Selfie foi o central reality que postou, tá? Lucas Selfie afirma ter sido abordado por Davi no festival de Parintins com a seguinte frase... Gente, eu morri de rir. Eu morri de rir, eu confesso. Com a seguinte frase... Ei, Pedro Scoop, como foi lá no sul? Ai, meu Deus, eu morri de rir, gente. Eu confesso que eu morri de rir. Pedro Scoop e o Lucas Selfie. Eles parecem? Deixa eu ver. É. Quem não conhece muito assim, né, gente? Gente, os famosos, até confunde mesmo, né? O Scoop com o Selfie. É. Parece, né? Parece, parece. Parece. Bom, agora deixa eu te contar outra história, meu povo. Não esquece, deixa a curtida. Deixa a curtida pra gente, tá? Deixa eu te falar sobre a Lani, exatamente. Dona Lani que fez sua primeira aparição pública pela primeira vez com o seu aferro. Então, vou te falar sobre isso. Ela que já tinha aparecido, já tinham... É... Os dois tinham sido vistos juntos no outro evento. Porém, não foi algo público que eles tenham... É, sabe assim? Os dois juntos, saíram juntos? Não. Não. Foi diferente da agora. Agora os dois apareceram sim, fizeram a aparição pública. Isso foi ontem, tá? Ela estava ao lado do Lucas Silva, que é empresário do cantor Silva. Então, ele é empresário, tá? E aí, gente, os dois estavam no teatro, exatamente. Chegaram juntos ali no Teatro Municipal no Rio de Janeiro pra assistir o espetáculo Entre a Pele e a Alma. É. Que conta ali as canções originais do Neymato Grosso. Uhum. E aí você vai me perguntar, não, mas eles já foram vistos antes. Sim, gente, já foram sim vistos antes. Pela primeira vez no dia 12 de junho. Só que não foi algo proposital. Eles tinham chegado separados nesse evento que aconteceu no dia 12 de junho. E depois acabaram ficando juntos. Dessa vez, não. Os dois foram juntos. Chegaram juntos ao teatro. Bom, cada vez mais se confirma, né, que a Lani, ela é muito discreta, né? Não sei se vocês estão reparando. A Lani, ela tem uma vida muito discreta, negócio de relacionamento e tal. Outra coisa que me chamou muita atenção, gente, na Lani, é essa... Esse foco dela. Vocês viram que a Lani não foi para o evento lá em Parintins. É. Ela está realmente muito dedicada a, né, seguir a carreira dela como atriz. Não que isso possa impedir ela de ir para Parintins. Eu sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas, realmente, eu também não entendi porque ela não foi para Parintins. Muitas pessoas estão falando que é porque ela quer... Está focando muito na carreira de atriz. E aí, ela foi no teatro, né, com o nome dele mesmo, gente. Acabei de esquecer aqui o nome do rapaz, Lucas Silva. Então, ela está aproveitando esses momentos ao lado dele, né? E aí, o que vocês acharam da Lani não ter ido no evento de Parintins? No festival de Parintins que está acontecendo e que vai acabar domingo? Fala para a gente. Comenta. Participa. Compartilha. Bom, gente, diante disso tudo, todo recadinho aqui. Vou passar para vocês porque eu já passei no início. Vou passar aqui no final. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se, tá, gente? Não esquece. Deixa a curtida, deixa o like. É muito importante. E segue a gente também nas nossas redes sociais. TikTok, Instagram, arroba Filhos Canal. Tá bom? Filhos Canal. Tchau.